MÚSICA Salve manos, começando mais um rolê e fuga aqui no canal Então já deixa seu like aí pra tá fortalecendo Se inscreve no canal, meta de 900 inscritos E mil seguidores lá no meu Instagram Vai tá aqui na descrição e vai aparecer aí na tela Tamo junto, bora pra mais uma fuga É rapaziada, tava pegando um banhozinho aqui na praia Recebi uma ligação Tiago Reis mandou testar o carro dele Pra ver se é forte assim mesmo Numa fuga Peguei o R8 novo do Tiago Reis, deixa eu correr aqui Sim, liga esse R8 mano Do Tiago Cê é doido hein Bichão me trouxe ó R8ão P10 2012 Malado Cê é louco Vamos ver se hoje O R8 vai dar conta Claro né mano Mano, aparentemente né Só basta agora De mim Tocar esse carro aqui Na fuga Bora dar um rolêzinho Primeiro pra saber né Como que tá o carro Olha o ronco do V10 mano Cê é doido mano Ele tá bem estável, tá ligado Ele não tá Querendo capotar Ele tá bem estável Mano, o carro tá forte demais Mas velho, nós vai conseguir certeza Eita, deu até uma pegada aqui Ó, tá forte Cê é doido Ó E o fogo cuspindo Cê é doido Malado demais Vou dar um jeito De chamar a atenção Da polícia aqui Deixa eu pensar Vou antecipar na delegacia Atirar pra todo Quanto é lado lá E meter a fuga Seguinte Tamo chegando aqui ó Na delegacia Mano, o ruim é que Aqui na delegacia Costuma as vezes Crachar o jogo Mas Vou ficar um pouco distante Aqui ó Pra correr tudo bem E não crachar Mano Eu tenho que ter que Eu tenho que descobrir É O que tá fazendo aqui Crachar Vamos parar aqui ó Vou colocar em Não, deixa assim mesmo Vou pegar aqui a arma ó Aqui já vai chamar A atenção deles ó Uma estrela Vou fugir quando tiver com três Ou até mais Até quatro estrelas Já Cadê o que fica ali? Eu não vou lá Porque pode crachar né mano Cadê mano Os polícia? Eita fraco Mano, cadê, 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 cadê? Cadê, cadê? Vixi Já sumiu já a estrelinha Vou esperar mais um pouquinho Pra ver Agora sim Vamos entrar no carro Entra no carro Bora, 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 bora Tomar cuidado com esse R8 Agora a fuga começou hein Só bora Bora que agora a fuga tá Eita mano Fiquei olhando aqui Pro seu vagames aqui Acabei batendo Mas só bora, só bora, só bora E agora O importante é conseguir a fuga O R8 tá forte mano Ele tá instável Se eu não conseguir essa fuga hoje Vai, bora, 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 bora Hoje tô com o Franklin Aqui no GTA San Andreas Mano, tá forte demais Esse R8 véi Tá cuspindo fogo constantemente Ai E tem freio tá Tá difícil de controlar Ai meu Deus do céu Ai, ai, ai Mano, tá um pouco difícil de controlar Tá No teclado ainda Vai, vai Mas tá, tá, tá da hora Tá melhor que uns outros mods Porque tem mod mano Que cê vira Nossa, ralou um pouquinho Tem mod que cê vira O carro já quer capotar Esse aqui não Esse aqui tá estável Tá de boa Só bora controlar E tentar dar a fuga da polícia Esse carro aqui Tá com a placa do Aceto Corsa Não sei porque Não sei se é Se quem tirou o mod Tirou o mod de lá E coisa aqui no GTA San Andreas Mas é isso aí E Nossa mano Agora foi cabacice minha Ave Maria véi Sorte que não caiu no mar aqui Mas bora, bora, bora Vamos continuar com a fuga Ixi, fui de frente com o helicóptero Mas bora Bora com a R8 do Thiago V10 Bora tentar a fuga Ai Olha onde que eu quero passar véi O que eu tô inventando Mano, as vezes eu cabaço demais véi Cê é doido Vamos passar um canto aqui Pra esconder Esses canto aqui Normalmente é muito top Pra se esconder Mano Vamos ver se tem algum canto aqui Abaixo do lixão Nossa mano Agora eu cabacei Derrapei aqui Pra coisar Sem querer bater Onde que eu vou sair Será que eu vou sair lá no outro lado Cê é doido É R8 Forte demais véi Top Nossa véi Da ré aqui Vamos subir aqui ó Ué Já despistei Caraca Eu já despistei Nem percebi Eu tô fugindo aqui Sem Mano Caraca Que fuga rápida véi Nossa Mano Não Essa fuga Eu acho que foi mais rápida Que da XT ainda hein Rapaz É mano Caraca Mano R8 Foi Mano Cê é doido Fá sim pro R8 Mano É isso aí também Como com o V10 Não ia conseguir Ah Fá sim demais Cê é doido Então é isso rapaziada Se você curtiu essa fuga Deixa seu like aí Compartilhe com seus amigos E pra dar aquela fortalecida Tá ligado E a meta é Mil inscritos até o final do ano Tamo junto Até o próximo vídeo Vamos acelerar esse R8 Falou Música Mu Lá Vai, 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 vai.